Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu venho trazer boas notícias. Fui lá pegar a Angelique e a cirurgia foi um sucesso! A gente fez a operação na clínica Bem-Estar Animal com a doutora Roberta. Há mais de 10 anos que ela cuida dos cães que eu tenho, dos gatos que eu tive e é uma excelente profissional. E a cirurgia foi um sucesso! Ela conseguiu retirar toda aquela bola interna que tinha na boca da Angelique e mandou pra fazer um exame, pra gente saber agora se é câncer ou não é. Aproximadamente daqui 10 dias a gente vai ter esse resultado. E eu vou te mostrar um pouco agora como foi. Eu trouxe ela na caixa de transporte. A cirurgia não dá pra ver porque ela é interna na boca. E olha agora o primeiro momento quando ela chegou. Dá uma olhada! Cadê a Angelique? Cadê a Angelique? Aqui... Tá vendo? A gente colocou ela ali em cima da cama, abriu e tu percebe que ela dá uma bambolhada, porque ela ainda estava um pouco sobre o efeito da anestesia. Então a gente pegou ela, tirou da cama e deixou ela tranquila para ela ir aonde ela quisesse ir. E ela foi para onde? Foi para o lugar que ela mais gosta aqui em casa. Dá uma olhada. E colar relaxando por algum tempo, logo depois ela foi beber água e comeu. Eu até perguntei para a doutora, doutora, como vai ponto aqui? Será que não vai ter dificuldade dela mastigar? Eu não vou ter que dar antibiótico, está colocando comprimido? Porque é ruim se tem ponto. Daí ela fez uma injeção de um antibiótico e assim eu não tive que me preocupar em dar comprimido para ela. Ela comentou também que ela não teria dificuldade em mastigar. E realmente, ela comeu depois de algumas horas, bebeu água e já está brincando aqui em casa. Pelo físico dela, pela disposição, porque a gente vê que ela está brincando, que ela ronrona, que ela quer vir no colo e que ela está se alimentando, realmente não parece ser algo grave, mas nunca se sabe. Então como tu viu no começo ela ficou meio amuadinha porque é normal e depois ela teve uma pronta recuperação. E eu quero agradecer a todos vocês que comentaram no nosso vídeo, nos dando força, rezando, enfim, dando aquele up para a gente melhorar. E agora é só esperar o resultado. Eu confesso para ti que como eu vejo ela muito bem, eu não acredito que seja algo ruim ou algo muito forte, um câncer, alguma coisa assim. Então por isso que eu estou tão feliz. Vamos esperar. Mas eu vou manter vocês atualizados. Nem quero pensar no pior. Vamos ser otimista e pensar no melhor sempre. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu quer acompanhar esse caso da Angelique, te inscreve no canal, deixa o teu like para te receber as notificações e eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.